Olá, meu nome é Eduarda, tenho 18 anos. Desejo muito me tornar uma soberana na 20ª edição da Fenamilio ou de 150 anos de Santo Ângelo. Acredito que posso torná-lo um ambiente ainda melhor, sugerindo atividades e sugestões muito criativas e com muito amor. Quero provar que toda mulher tem capacidade para se tornar uma princesa ou uma rainha. Basta se dedicar e acreditar em si mesma. É como disse Paulo Coelho em seu livro do Alquimista, quanto mais você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que realize o seu desejo. Conto com a torcida de todos. Eu me chamo Emily Eduarda de Oliveira, estou concorrendo à soberana da 20ª edição da Fenamilio ou do Sesc Centenário. Quero ser soberana, pois é um sonho meu desde a infância, que eu venho buscando com muito empenho. Quero, com muita humildade, com muita carisma e simpatia, representar a cidade, o município que eu cresci. O poder estar aqui hoje concorrendo para ser soberana desta cidade, desta terra que traz uma história riquíssima, uma história lindíssima, que traz tantas belezas naturais, para mim é uma grande honra e uma enorme felicidade. Conto com a torcida de todos vocês. Olá, me chamo Fernanda Rafaela de França, tenho 19 anos. Quero me tornar uma soberana da Fenamilio ou do Sesc Centenário, pois estou pronta para lhes representar com muita simpatia, muito comprometimento e muito tradicionalismo. Quero também estar representando a beleza e a força da mulher missioneira. Conto com a torcida de todos. Sou Gabriela Severo, tenho 25 anos, sou profissional de educação física. Quero ser soberano da 20ª edição da Fenamilio Internacional e Sesc Centenário de Santo Ângelo, porque acredito ser o momento ideal para representar a feira e o nosso município. Contribuir para enaltecer ainda mais a beleza e a garra das mulheres missioneiras, bem como enaltecer a cultura do nosso povo. Conto com a torcida de vocês. Muito obrigada. Olá, pessoal, me chamo Isadora Furiata Borda, tenho 22 anos. E quero ser soberana da nossa 20ª edição da Fenamilio ou do Sesc Centenário, pois para mim, ser soberana vai além de um sonho de infância. Ser soberana é carregar dentro de si e enaltecer a garra de nosso povo, fazendo com que cada vez mais pessoas conheçam a nossa história, as nossas raízes e façanhas. E principalmente, reconheçam o valor e a importância que tem o nosso agronegócio, do pequeno ao grande produtor, a nossa história e cultura e o nosso comércio. Darei o meu melhor representando a nossa comunidade e mostrando a todos a nossa hospitalidade e valor que tem a nossa terra. Conto com o apoio de vocês e muito obrigada. Meu nome é Júlia Prisinski, tenho 18 anos. Quero ser soberana da 20ª edição da Fenamilio Internacional, bem como do Sesc Centenário de Santo Ângelo, na intenção de demonstrar, junto à comunidade santoangelense, a admiração que sinto diante das nossas origens e também de ser porta-voz do potencial produtor missioneiro. Quero representar e divulgar estes eventos de grande relevância para Santo Ângelo, quer pelo resgate da cultura do milho, quer pelos aspectos econômicos, turísticos e culturais, projetando o nosso município no cenário internacional. Sinto-me plenamente preparada, com comprometimento, responsabilidade e com certeza muito carinho para recepcionar toda a nossa comunidade nos eventos promovidos pela feira e pelo município. Conto com a sua torcida. Olá, eu sou a Júlia Sandri Peirotti, tenho 21 anos. E eu quero ser a rainha, porque será uma grande realização pessoal poder representar o povo missioneiro, principalmente a beleza, a força, a garra e a hospitalidade da mulher missioneira. Nessa 20ª edição da Fenamilho Internacional, ou no Sesc Centenário do nosso município. Eventos esses que engrandecerão ainda mais a nossa cidade através da cultura, turismo e desenvolvimento. Conto com a sua torcida. Me chamo Cássia Roberta Souza Machado, tenho 18 anos. E quero ser soberana da 20ª edição da Fenamilho Internacional ou do Sesc Centenário, porque entendo que as raízes de uma mulher missioneira vão além da beleza. Podendo assim, mostrar nossa cultura, nossa história e nosso agronegócio nesse grandioso evento chamado Fenamilho. Conto com o apoio de vocês. Me chamo Maria Augusta Cristiane Brás, tenho 24 anos. Desejo ser soberana da 20ª edição da Fenamilho, tanto quanto do Sesc Centenário, por dois motivos. Primeiro, desde criança, sempre acompanhei a escolha das soberanas da Fenamilho. Ver mulheres de caráter, forte e coragem me fizeram cativar esta vontade dentro de mim. Segundo, porque vejo na Fenamilho uma oportunidade de propagar nossa cultura e fomentar o agronegócio e os empreendedores de nossa região. Conto com a sua torcida. Me chamo Mariene Giovanna Davis, tenho 24 anos. E desejo ser soberana da Fenamilho Internacional ou do Sesc Centenário por diversos motivos. Mas entre eles, o mais importante é que me sinto uma mulher preparada para o compromisso de representar o nosso município e agradecer a história da nossa cidade e maior feira. Por isso, conto com a sua torcida. e a sua curtida para a realização desse sonho. Meu nome é Milena Eduarda Jardim, tenho 24 anos. Quero ser uma soberana da 20ª edição da Fenamilho Internacional, assim como do Sesc Centenário, para usar a minha voz e a minha visibilidade para contribuir no crescimento econômico, seja da nossa feira ou da nossa cidade. Sei de tamanha responsabilidade necessária para representar a cultura e os princípios santo-angelenses. Me sinto preparada para, com empatia, educação e propósito, alcançar esse sonho. Conto com a sua torcida. Meu nome é Paola Melo da Luz, tenho 22 anos. Concorrer ao título de soberana da Fenamilho é um desejo que eu tenho, Deus de pequena, aonde eu acho um orgulho maior ter o meu nome escrito na história de Santo Ângelo. Para esse sonho tornar realidade, eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigada. Olá, me chamo Sandy Daiane Couto, tenho 20 anos. E quero ser soberana porque acredito nas potencialidades do nosso município. Acredito no desenvolvimento, na cultura, no turismo e também no nosso agronegócio. Tenho muito orgulho de minhas origens e é através desta oportunidade que gostaria de representar, com honra e comprometimento, o povo missioneiro. Conto com a sua ajuda curtindo este vídeo para realizar este sonho. Conto com a torcida de vocês. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Vitória Menezes, tenho 18 anos. Eu trabalho como micropigmentadora e vim compartilhar um pouquinho com vocês de por que eu gostaria de ser soberana da 20ª Fenônia Internacional e do Sesc Centenário da Cidade de Santo Ângelo. São dois eventos muito importantes para a nossa cidade e eu ficaria honrada em representá-los. Gostaria de contribuir para superar as expectativas da nossa comunidade e região, trazendo para a nossa capital missioneira um olhar de cidade desenvolvida, tanto no âmbito cultural quanto econômico. Conto com a torcida de todos vocês. Muito obrigada.